Dicas de Segurança Bips É proibido fumar neste cinema. Não é permitido tirar fotos e filmar durante a sessão. Desligue o seu celular. Yuhi! Viva! Uhul! O teu celular que toca e vibra! Em caso de emergência, siga as indicações de saída. E você? O que faz ainda aqui? Calma, calma! Já estou de saída! Fique em silêncio durante o filme. Ah! Mas o que é isso? Ué, não pedi no silêncio. Vaca amarela. Curta a sessão e um bom bibs pra você. Bibs. Se tem cinema, tem bibs.